Um adolescente de 17 anos morreu afogado no açude na comunidade de Caravaggio, em Vitorino, neste domingo. Ele estava com um grupo de jovens quando aconteceu o afogamento, próximo das 16 horas. O dono da propriedade não estava em casa quando os jovens chegaram. Ele informou a nossa equipe que o açude é fundo e oferece perigo, e não deixa ninguém entrar na água. Cabo Matias estava na primeira equipe do corpo de bombeiros que chegou no local. A gente estava no posto Alvorada e o pessoal chegou lá buzinando, e a hora que a gente saiu para fora eles informaram que fazia uns 5 minutos que um jovem tinha desaparecido no açude aqui na linha Caravaggio. Daí eu com o meu colega Gustavo a gente deslocou até o local, e conseguimos contato com o quartel central, avisamos qual era a situação, e já de pronto a gente começou as buscas, nada livre, mergulho livre. Tentamos várias vezes, circulamos várias vezes sem sucesso, e a nossa equipe do quartel central chegou no local com os equipamentos, e daí a gente partiu para a busca, logo localizando o corpo, com menos de 10 minutos de busca. Além do jovem não saber nadar, o bombeiro conta que a estrutura do açude pode ter contribuído para o afogamento. Aproximadamente uns 3 metros, só que ele é íngreme nas duas bordas, provavelmente o que ajudou o rapaz a ter afundado nesse local, não dá mais do que 3 metros de profundidade. A questão é que o jovem não sabia nadar, então mesmo em baixa profundidade foi fatal para ele. A tarde de domingo foi marcada por afogamentos, além do jovem de 17 anos, que se afogou nesta tarde no açude, onde estavam entre amigos, pelo menos 10 pessoas estavam neste local, em Palmas outra ocorrência foi registrada. O jovem estava também com amigos no local de captação de água da Sanepar, quando infelizmente acabou falecendo. Ele tinha 28 anos no afogamento, também registrado nesta tarde de domingo. Nós tivemos dois afogamentos, de outro jovem, um de 28 anos, em Palmas. Então são duas situações, a gente observa muito o ambiente, estamos num domingo, um domingo quente, já se aproximando do verão, onde as pessoas buscam essas áreas de rios e lagos para se refrescar. Então nós clamamos a todos que tenham muita prudência e muito cuidado na hora de efetuar o seu lazer no final de semana, principalmente em corpos aquáticos. O jovem que morreu afogado em Vitorino foi identificado como sendo Gustavo Stasiak, de 17 anos. O corpo foi recolhido ao IML de Pato Branco e após liberado para a família.